Música Luís Maria da Costa de Freitas Branco nasceu na travessa do Convento de Jesus, número 16, primeiro direito em Lisboa, às 19 horas do dia 12 de outubro de 1890. Descendente de famílias da alta aristocracia portuguesa, foi compositor, musicólogo, pedagogo e conferencista. Colaborou, desde os seus 17 anos de idade, na qualidade crítico-musical com o Diário Ilustrado, a Monarquia, o Diário de Notícias, o Diário de Lisboa e o Século. Fundou ainda a revista Arte Musical, que dirigiu durante 20 anos. Luís de Freitas Branco foi uma das mais importantes figuras da cultura portuguesa do século XX. E entre 1925 e 1927, foi também diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos. Vou partilhar convosco um curto excerto do primeiro andamento da primeira sonata para violino e piano de Luís de Freitas Branco. 20 anos separam as duas sonatas que escreveu para essa formação. A primeira data de 1908, quando tinha apenas 18 anos e com a qual concorreu a um conceituado concurso de composição promovido pela Sociedade de Música de Câmara. Não foi fácil atribuir-lhe o primeiro prémio, pois a maioria do júri não entendeu a genialidade da sua escrita, a construção harmónica e as influências de César Franck e Mahler, que não eram ainda usuais em Portugal. Diz-se até que alguns elementos do júri terão ficado escandalizados pelo facto da tonalidade do início da sonata não ser a mesma do final. Hoje em dia é das obras portuguesas para violino e piano mais tocadas. Música de Câmara Amém. Amém. O corte de cordas de Luís Freitas Branco, composto em 1911, com 20 anos de idade, é seguramente um dos maiores da sua vasta obra. O contacto com David C. em Paris e o facto de ter estudado estética impressionista com Gabriel de Roublet não lhe foram indiferentes e certamente influenciaram no seu trabalho. Sem receio ao uso das dissonâncias e com uma linguagem repleta de contrastes, este corte destaca-se pela extraordinária emotividade. A CIDADE NO BRASIL 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 Escolhi a sonata de Luís de Freitas Branco para ilustrar a minha participação neste programa. E porquê a sonata? Parece-me óbvio porque sou violoncelista, mas também porque é uma obra que me tem acompanhado ao longo da vida. Talvez seja de todas as obras do Repertório para Violoncelo e Piano aquela que eu tenha tocado mais vezes e sempre com um enormíssimo prazer. A CIDADE NO BRASIL Esta sonata é uma obra de juventude. É uma obra de 1913, um ano importantíssimo na história da música. É o ano da criação da Sagração da Primavera, de Stravinsky. E eu ousaria dizer que Luís de Freitas Branco não assistiu à estreia da Sagração por um tris. Luís tinha estado em Berlim em 1910, creio. Depois veio a Portugal, foi para Paris. E nessa altura ouviu tudo aquilo que estava a ser criado naquele momento. Era uma época de uma enorme efervescência cultural. E Luís de Freitas Branco ouviu Peléas e Melisande, de Debussy. Ouviu a criação de Petrusca em 1911, em Paris. E portanto, nestas suas viagens, viagens que não são apenas viagens, são estadias prolongadas em que Luís de Freitas Branco estuda a composição com Amperdink, mas também com Desiré Paquet, creio que é esse o nome. Conhece Debussy, conhece Ravel e, portanto, são momentos extremamente enriquecedores da sua vida. Esta sonata é uma sonata com quatro andamentos que tem na sua base uma raiz cíclica, ou seja, o mesmo tema percorre os quatro andamentos e poderemos aqui fazer um paralelo, lembrarmos da sonata de César Franck, uma obra também importantíssima e que tanto influenciou a cultura do seu tempo. Eu aconselho-vos a ouvir esta sonata e aconselho todos os violoncelistas mais jovens a colocarem nas suas estantes de trabalho a sonata para violoncelo e piano Luís de Freitas Branco. Garanto-vos que vai ser uma belíssima companhia nas vossas vidas. Garanto-vos que vai ser uma bolsa de César Franck